Sempre estão me perguntando por que eu demoro tanto postar vídeo Porque dá muito trabalho e eu trabalho Por esse motivo, sem preparar tanto, resolvi aqui fazer a caminhadinha e aproveitar E fazer um vídeo aqui Eu tô aqui no bairro onde eu moro, eu moro nesse prédiozinho ali do lado E aqui tem esse parque, aqui no fundo Tem um campo, uma quadra, tem um parque pra cachorro E um parque pra cachorro também igual eu Não, pra gente aqui que gosta de caminhar de manhã Que eu vou mostrar um pouquinho, é um lugar bem bacana Eu gosto de caminhar de manhã, mas também gosto de, às vezes, quando tem um tempo à tarde Eu gosto de caminhar aqui também E é um local bem legal, bem pertinho do meu prédio, como eu falei O prédio fica ali Então eu saio e às vezes eu dou a volta Hoje eu tô fazendo 17 graus aqui A primavera chegou Todo mundo feliz porque tá começando a esquentar Depois de temperaturas aí Depois de dois meses, três meses de temperaturas negativas Finalmente A temperatura começou a abaixar novamente E esse cabelo tá bom de cortar, eu sei Principalmente quando tá ventando, eu percebo E a grama começou a ficar verdinha Isso que eu gosto bastante da primavera, né? Começa a esquentar e a grama fica verdinha e tudo mais Vou mostrar um pouquinho aqui do caminho Deixa eu virar aqui, para aí Olha que bonito, conseguem ouvir? Não o barulho da sirene, o barulho dos pássaros mesmo É uma maravilha, tipo, caminhar aqui e também descansar É uma coisa que eu gosto bastante de morar aqui Tem esse parque perto e também é sempre bom, né? Você ter um local Um pavimento desse para caminhar, né? Ali tem um Um riozinho que passa Aqui perto Ele é um rio que, tipo As pessoas utilizam mais para atividades recreativas, né? Andar de caiaque e tudo mais Como é um rio que tá dentro da cidade Por mais que eles tentam manter limpo, né? Mas sempre tem alguma coisa, né? Primeiro que não é próprio para banho, né? Porque é bem, assim, bem lama mesmo Mas tem muito pato, né? Ganso, sei lá o que chama isso E ele congela às vezes no inverno Mas agora, logo, logo quando começar o verão Vai ser uma hora muito boa de ir Para fazer caiaque, né? Para praticar caiaque E vai ficar tudo verdinho aqui Né? As árvores Vai ficar uma outra paisagem É um local legal Tá, mas o intuito desse vídeo Não é só falar do clima Nem do bairro, nem nada Eu vou responder Uma coisa que Algumas coisas que eu vi Algumas pessoas perguntando No comentário de alguns vídeos E eu acabei nunca que respondi A primeira coisa Deixa eu caminhar por aqui Tem tipo uma trilha A primeira coisa é Uma pessoa me perguntou A fala da violência Nos Estados Unidos Né? O comentário fala assim Vou colocar o comentário aqui Mas o comentário fala basicamente assim Eu vejo que No No Brasil A gente fala muito da violência Que tem aqui Mas outros países Escondem a violência Eu vou dar a minha concepção Aqui De estar morando aqui Há cinco anos Como é que é? Olha o que eu falei Sobre a sujeira aqui Que às vezes sempre tem Tem sempre que tem alguma coisa assim De uma lata Um lixo Por mais que eles tentam manter isso limpo Sempre vai ter alguém Ou o vento trazendo Né? Então assim Não é próprio pra banho Mas que é um local legal E eles tentam cuidar O máximo possível Eles tentam Não tem cheiro ruim Né? E Cheira só A mata mesmo Não tem cheiro de esgoto Nem nada não Imagina quem mora ali No prédiozinho Que fica de fundo pra ele É um local legal Então assim Falando sobre a minha realidade aqui Morando cinco anos de violência E comparação com o Brasil Mas assim Eu também não posso comparar com o Brasil Sendo que Eu só morei Em um lugar no Brasil Só no Tocantins Então Palmas é uma cidade A capital pequena E a gente tem Os mesmos problemas sociais Que outras cidades no Brasil Mas em proporções bem menores Né? Então assim Eu nunca fui Assaltado em Palmas Mas Já entraram na minha casa Pularam o muro E Abriram a porta E roubaram a televisão E Isso inclusive aconteceu Depois que eu estava aqui já Minha mãe me mandou A foto e tudo Entraram Roubaram a televisão E E simplesmente saíram Né? Então assim Primeiro esse é um tipo de coisa Que eu não Não ouço nem falar Que muitas pessoas aqui Acabam Até dormindo de porta Só encostada O que eu não faço Mas eu sei de pessoas Que não se importam De fechar a porta De fechar Que eu falo Trancar mesmo E Como é que se diz? E não Teve problema Nunca ouvi falar de ninguém Entrando na casa de ninguém Então esse é um dos primeiros problemas As casas também aqui Não tem muros A grande maioria Não tem muros Então já mostra Que tipo Ninguém está Com medo E também não tem Casas de gente Entrar Para roubar Dentro da casa dos outros Eu consigo fazer O que eu estou fazendo Aqui agora Em Palmas Eu nunca tive esse problema De andar com Eu estou falando No meio da minha experiência De vida De andar com o meu telefone Na cidade Mas assim Já tive experiência De amigos Que estavam sentados Na lanchonete E É Não confiar De deixar o telefone Em cima da mesa Com medo de alguém passar Correr e pegar E eu sei que isso acontece Em Palmas E eu acho que Em outras cidades maiores Tipo Rio São Paulo Sei lá Florianópolis Essas capitais Aí do Nordeste Eu sei que Isso é tipo Muito comum acontecer Pelo menos Pelo que eu escuto Outros brasileiros falando Isso é algo Que eu não tenho medo Aqui também Aqui eu caminho Com meu celular Aqui não tem ninguém Aqui agora Mas assim Mesmo se tivesse No meio de outras pessoas Eu caminho E não tenho Não sinto nenhum medo De ninguém passar E carregar meu celular Então Isso é algo também Que eu não vejo Aqui Então a gente começa A falar de roubo Sobre assassinato Essas coisas também Eu também não escuto Falar muito Bem menor Mas é lógico Existem uns bairros Mais violentos Aí né Sei que tem Tem assassinato Eu seria Estaria mentindo Se não falasse Não existia Então assim Eu sei que tem assassinato Mas não é uma coisa Que você vê Com tanta frequência Igual no bairro Que eu morava No Brasil Eu cheguei a ver Tipo Gente no chão Duas vezes No bairro Que eu morei no Brasil E aqui eu nunca Ouvi isso E conheço algumas pessoas Que moram aqui Mais tempo Que eu também Nunca ouvi isso Então assim Resumindo Eu acho Que eu me sinto Muito mais seguro Aqui Do que No Brasil Eu acho A única coisa Assim relacionada A segurança Que eu vejo Que é um problema Nos Estados Unidos E que eu vejo Muitas pessoas Falando É tipo assim Relacionado Terrorismo Que as pessoas Na escola Por exemplo Existe treinamento Para as crianças Saberem Como agir Para onde correr O que fazer Em caso de terrorismo Professores Protegerem Crianças E tudo mais A segurança Nos aeroportos Para quem já viajou Para cá Sabe como é É bem Intensa Por causa De terrorismo Também Quando eu fui ver Eu fui assistir Uma vez A virada de ano Em Nova York E assim Só para você Chegar até ali Na Times Square Perto da Aquela bola Que sobe Ou desce Eu sei lá Nem lembro Mas Você não podia Entrar nem Com guarda-chuva Tipo Tinha toda Uma questão De segurança Então assim Questão de terrorismo E eu acho Que é o que As pessoas Têm mais medo E questão De escola Tipo Os pais Têm medo Dos filhos Às vezes Na escola De alguém Levar arma Essas coisas Porque é algo Frequente Então assim Eu diria que O medo Assim Das pessoas Que moram Aqui É mais relacionado A isso Quando eu cheguei Aqui Era muito comum Você ir Na frente De uma loja Para buscar uma comida E deixar teu carro aberto E entrar na loja Pegar a comida Deixar teu carro ligado E aberto E voltar Isso era algo Que eu fazia bastante Aqui E via muita gente Fazendo aqui Só tentar Mostrar mais um pouquinho Aqui Dessa parte Do laguinho Bem organizada Que eu subi Agora aqui E assim Eu via muita gente Fazendo isso Caiaco dos moradores Que querem deixar o caiaque Aqui durante o inverno Não tem espaço No apartamento Então a casa Pode deixar aqui E assim Eu via muita gente Fazendo isso Eu mesmo fazia isso E buscar comida Num restaurante Ou parar Para alguma coisa rápida Deixar o carro ligado Fora Entrar Sei lá No Starbucks Entrar Pegar um café E simplesmente Deixar o carro ligado Voltar Com a chave na ignição E tudo Voltar E pegar Eu via muita gente Fazer isso Eu fiz Como eu disse Mas Ultimamente Tem acontecido Muitos casos Inclusive Eu cheguei a ver Um vídeo Recente De gente fazendo isso E alguém entrando Num carro E carregando Tem acontecido Frequentemente Gente Gente perdendo o carro Por causa disso Então assim Isso é algo Que eu ouço falar Conheço alguém Do meu convívio social Que aconteceu Isso não Não conheço Mas é algo Que eu já ouvi Falar que isso aqui É um problema Quando eu conheci a Rachel Eu lembro de Um dia Ela morava num lugar Eu morava em outro E eu lembro da gente Combinar de Se encontrar Numa praça Que tinha na cidade E aí Eu lembro quando Vê ela de longe Caminhando E ela passando Numa passarela Escura Dez horas da noite E ela passando Na passarela E tinham dois caras Parados Conversando No meio da passarela De bicicleta E ela passou entre eles E assim Passou na maior tranquilidade Aquilo me deixou Tão perturbado E assim Eu fiquei muito assustado De ver a Rachel Passando no meio Desses dois caras Ali no meio da noite Sozinha Eu bem de longe Vi isso E quando eu cheguei Eu perguntei E ela falou assim Não Não tem medo de nada Não Então assim Já foi um choque Pra mim E o choque Social O choque social De ver Que tipo No Brasil Eu não faria isso Caminhar sozinho No meio da noite Entre dois Homens assim Tipo Parado Sem fazer nada E já ficaria um pouco Com receio de caminhar Entendeu E ser assaltado Coisa do tipo E aqui eu vejo Que as pessoas Aqui eu saio a noite Caminho a noite Me sinto mil Me sinto mil vezes Mais seguro Aqui Do que no Brasil Então Tentei expor A realidade Do que eu acho Que é um problema Aqui Mas de forma geral De forma geral Acho que Aqui o país é bem mais seguro Eu não posso falar de outros países Mas dos Estados Unidos Eu acho que O fato de não se falarem muito De violência Porque a violência é consequentemente Bem menor Do que a violência que tem No Brasil Falam mais de terrorismo Porque Quando acontece algo É relacionado ao terrorismo Mas mais uma vez Não é uma coisa que Olha Você escuta falar Acontecendo com frequência Então Também respondendo por mim Me sinto mil vezes Mais seguro aqui Assim Eu não acho que A TV Ou o governo Tenta esconder A questão da segurança Para os moradores Se sentirem seguros Não Eu acho que Simplesmente É mais seguro Às vezes A verdade dói Mas Eu acho que Simplesmente É mais seguro Porque Se eu estivesse andando Com um telefone Aqui no Brasil No meio de São Paulo Provavelmente Já teria sido assaltado Então Eu vejo as pessoas Às vezes na praia Deixar as coisas Eu deixo minhas coisas Na praia E mergulho No mar Minhas coisas na praia Não estou falando Que nunca Vai acontecer Mas não é algo Que você vê acontecer Com frequência Igual Acontece no Brasil E tem lugares Mais seguros Que aqui Por exemplo A Rachel Tem uma amiga Japonesa Que ela estava contando Que lá onde Ela mora Ela mora em Osaka E ela estava falando Que eles literalmente Deixam o notebook Aberto Dentro da cafeteria Vão no banheiro Volta O notebook Fica lá Aqui Você até pode deixar Se tiver alguém Um colega seu na mesa Mas eu acredito Mas eu acredito Que a maioria das pessoas Iriam fechar o notebook E iriam Mas ainda acredito Mesmo que se você Deixar É possível que você volte E não tenha acontecido nada Então Mas assim Tomar Isso aí Não Nunca vi ninguém Falar de tomar Laptop Ou telefone De alguém Então É um exemplo Bom Então não Eu acho simplesmente Que é Mas seguro mesmo Enquanto eu estava aqui Caminhando E dando um tempo Para o vento passar Para eu voltar a falar Eu lembrei de duas coisas Que também são exemplos Da questão da segurança Aqui No prédio que eu moro A gente não tem estacionamento No prédio Então todo mundo estaciona na rua Às vezes você Estaciona até um quarteirão inteiro Longe da tua casa E Por exemplo Eu já Esqueci O vidro do meu carro Todo aberto De uma noite para a outra E nada aconteceu Mas ao mesmo tempo Meu vizinho Tinha um step O carro dele Aqueles que deixam o step Lá de fora E Alguém foi lá Tirou o step E Pegou O step Carregou o pneu Assim Não é algo Que eu ouço Falar com frequência Mas é algo Que eu sei Que aconteceu Com alguém Que eu conheço Então como eu disse Eu estou tentando Ser o mais honesto possível Das coisas Que acontecem aqui Esse forma de violência Com arma Essas coisas De alguém apontar arma Te pedir alguma coisa Te mandar descer Do carro Não Isso eu não Sabe no GTA Mas pelo menos aqui Nessa região Dos Estados Unidos Eu não estou falando Só esse estado Mas eu estou falando Nova Inglaterra Que é essa região aqui Não ouço falar Desse tipo de violência Pode ser que em outro Estado tenha Mas Eu já ouvi falar Que Chicago É um local Um pouco perigoso Mas eu também não sei Porque eu não moro lá Mas é um local Que eu ouvi falar Que é um pouco perigoso Aqui é uma hortinha comunitária Que tem aqui E é bem legal Mas só que Como a gente está saindo Do inverno Ninguém Não tem nada plantado Aqui Mas vai começar agora Mas eles vão começar a plantar agora Com primavera E os vários moradores Vêm aqui Para poder plantar e colher Isso é algo que é Comum em algumas cidades do Brasil também Acho bem bacana Pessoas Mas já não tem alguma atividade Para fazer ao mesmo tempo Algo produtivo Que ocupa a cabeça E aqui um banquinho Para descansar Como vocês podem ver O bairro que eu moro É um bairro Simples Normal Nada chique Se eu tiver a oportunidade Uma hora Eu vou mostrar um bairro Mais Mais classe alta Depois Um bairro Mais de gente Que tem Money Mas que é um bairro simples Né Pessoas mais humildes Moram aqui Você pode ver Que tem vários apartamentos Mais humildes Mais simples E Mas é um bairro que Tranquilo também Né Não é Os piores bairros também É Agora eu vou terminar Na minha caminhada E É Até mais ou menos Dez minutos Até chegar em casa É isso gente Eu espero que Eu tenha respondido Ah Mais uma coisa Que eu Esqueci de comentar Quando eu estava Fazendo minha caminhada E falando sobre insegurança Temos um lugar Aqui que está enfrentando Nos Estados Unidos Sérios problemas De insegurança Que eu acho que Algumas pessoas sabem Que é a Califórnia É algo que Cada vez mais eu tenho escutado Pessoas falar Sobre problemas De pessoas deixarem Carros abertos Simplesmente Para o bandido Não quebrar o vidro E entrar Então assim Eu estou falando Da minha perspectiva Morando Do outro lado Do país Então A gente mora A Califórnia Está para um lado E eu moro No lado Extremo oposto Do país Então assim Eu não vivo lá Para falar Que é a realidade Como é a realidade lá E eu não sei Se isso é a realidade Apenas de Los Angeles De São Francisco Das grandes cidades Ou se é o todo estado Que passa por esse tipo De problema Não posso falar Do dia a dia Do que é Viver na Califórnia Porque como eu disse Eu moro Em Massachusetts Aqui eu me sinto Bem mais seguro Do que em qualquer lugar Do Brasil E eu estou falando Da realidade que eu vivo aqui E que culturalmente E socialmente É bem diferente Da realidade Na Califórnia É o mesmo país Porém é bem diferente Então tudo que eu estou falando Da minha perspectiva De segurança É baseado Nessa região Dos Estados Unidos De Massachusetts Da Nova Inglaterra É isso Essa é a vida de apartamento Como vocês podem ver Bicicleta aqui na janela Tentando economizar Um máximo de espaço Aqui Tem que muita gente No Brasil Que mora em apartamento Sabe como é que é essa vida Então não reparem A minha bicicleta Na janela do prédio Tchau